E aí pessoal, firmeza, estamos começando mais uma operação aqui da Militares, estamos com o Tenente Wallace e com o Tenente Bill E aí pessoal, tá tendo um correto ali, parece um estacionamento rotativo, vamos dar uma olhada lá pessoal, vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal, vambora Parece que tá tendo som alto lá, cara, se tiver, então a gente já vai entrar pra lá, beleza? Vamos aqui já ligar a viatura, o Tenente Wallace já entrou ali, vamos ali aguardar o Tenente Bill Será que vai ficar ali na contenção? Beleza, o Tenente Bill já tá ali, vamos esperar ele, vamos esperar ele, Wallace Beleza, vamos lá pessoal, vamos andando bem na manhã, bem devagar Pode ir no Tenente, pode ir no Pode ir nisso, bem devagarzinho, bem devagar, vambora, vambora É mais ou menos aqui, diz que é do lado aqui do coisa, pessoal, passa correndo pra cá Olha lá, eu acho que é aqui mesmo pessoal, tô escutando alguma coisa Eita cara, deve ser por aqui mesmo Olha lá, deve ser aqui, é aqui, festa é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo Wallace, é aqui mesmo a festa Deixa eu desligar aqui a viatura e já fica lá, na porta lá, perto da porta lá, que eu vou dar uma verificada aqui Olha só, cara, olha só os caras tudo coisando ali, ó Ah, olha só, véi Mano, dá pra gente vagir de boa, Wallace Dá pra gente vagir de boa, tranquilo, tranquilo Podem vagir de boa aqui, ó Bora Wallace, vê o Wallace, vê o Wallace, entra, 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 entra Vai, acabou a festa pra vocês, viu Acabou a festa, viu Vai, pode desligar o som, pode desligar o som vocês aí, ó Siga o som Vai todo mundo pra parede aqui, ó Todo mundo pra parede aqui, ó Vem cá, vem cá, os três, os três, os três Os três, bora Revista eles aí, Wallace Revista eles aí Vocês acham que vão coisar aqui com a militar, rapaz Aqui vocês não arrumam nada não, viu Ó, já vou falar pra vocês aí Pode virar todo mundo de frente aí Pode virar todo mundo de frente aí Ó, vocês aí já estão confiscando o carro de vocês Beleza, segue inchado já Tranquilo? Já pode estacionar o carro de vocês aqui, ó Vaja, vaja, vaja Já pode deixar o carro aqui que a gente vai Vamos guinchar, vamos guinchar esses carros aí, hein Bora, bora Esticar, eu tenho que pegar meu carro ali, mano Tem que correr, véi Bora, 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 mano Bora, você que os caras fugiu? Será, mano? Tomara que não, véi Você que os caras fugiu? Vamos ver, vamos ver Vamos dar uma olhada Olha lá, os caras estão fugindo Os caras estão fugindo Os caras estão fugindo Bora, 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 mano Bora Bora, bora, Wallace Bora, Wallace Eu estou com você, estou com você Eu estou vendo, eu estou vendo daqui, ó Bora, bora Eita, mano Bora, bora, bora Deixa eu ver, deixa eu ver onde isso vai Ah, vou pegar você, viu L200 Bora, 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 Wallace Bora, Wallace Bora, Wallace Vamos pegar, vamos pegar esse L200, véi Bora, bora, bateu Mas, ishi, quase, quase, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos atrás desse carro Que não vai pegar agora, moleque Vamos ver onde ele vai Ó, ó, bateu Bateu Ó lá, ishi, rodou Não quer parar, não, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ixi, cara A minha série L200 Anda demais Cadê meus parceres? Wallace está junto comigo Ó, rodovia Sentido autoescola Sentido autoescola Está na rodovia, rodovia Agora vai sentido mansão Sentido mansão Rodovia, rodovia Caramba Ih, bateu Bateu de novo Bração, bração Fecha ele, Yuri Fecha ele, Yuri Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Fecha o Wallace Quer dizer? Bora, bora pegar o Yuri Bora pegar o Yuri Eita, Bill Calma, Bill Calma, Bill Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos tentar pegar aqui, moleque Bicho, bateu ali Bateu ali, ó Bração, ó Bora, vamos, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar, ó Eita, cara Quase, quase, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, opa Pessoal, está autoescola Autoescola Só está virando aqui, ó Rodovia, rodovia agora Sentido mansão Sentido mansão Ó, virou restaurante agora Sentido Bado Zé 2 Bado Zé 2 Bado Zé 2 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, hein Vamos pegar, ó Ah, moleque Vamos lá, acelerando tudo aqui, ó Pessoal, sentindo padaria aqui, ó Padaria Opa Eita, quase, quase Vou pegar, vou pegar, hein Vou pegar, hein, pessoal Rua da Militar Rua da Militar Ah, vai passar agora Estacionamento rotativo E vamos atrás, mano Ixi, ó Vamos lá Ih, bateu Bração, é bração Só está batendo Só pega, 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 pega Boa, Bill Boa, Bill Boa, Bill Boa, boa Boa Vai, elemento Perdeu, viu Perdeu Pode descer da caminhonete, elemento Pode descer da caminhonete Que você perdeu Bora, fi Bora, fi Bora descer Que você perdeu, viu Caso acalto pra você, elemento Caso acalto pra você Pode deitar no chão, aí Deita no chão Você acha que vai dar fuga Aqui na Militar, rapaz Dançando, né Achando gracinha Vai, fi Deita no chão, aí Alô, copô Estão precisando de um guincho Aqui no estacionamento rotativo Estacionamento rotativo Na escuta, na escuta Na escuta, né Beleza, beleza O Bill, pode afastar Pode afastar, Bill O carro, pode afastar Pode afastar, aí Ele tá onde, mesmo? É estacionamento rotativo Estacionamento rotativo E ele, mesmo Você acha que vai conseguir Dar fuga aqui na Militar, é? Fazendo festa, né? É, fi Acabou, viu A casa caiu pra você, viu Aí o guincho vai pegar aí, ó E vai ser levado Sem de emoção Beleza? Ó, vamos aqui Aguardar agora o guincho Vamos esperar aqui, ó Não, que o guincho Viu, olha, passou Eita, passou a Camarote amarela lá, ó Daqui a pouco nós Vai atrás, pessoal Daqui a pouco nós Vai atrás Vamos aqui aguardar O guincho vir Não, que o guincho Cadê, cara? Cadê o guincho? Deixa eu ver Vamos aqui aguardar Ó, estamos aqui Aguardando aqui o guincho Pra ver Pra onde que ele vai aparecer Aí, elemento O guincho já chegou aí, ó Olha a amarela Passando ali, ó Pode vir, guincho Aqui, ó Elemento, pode entrar dentro Do seu carro aí, ó Que você vai colocar o carro Em cima do guincho lá Beleza? Pode entrar aí Olha a sua amarela Vamos atrás da sua amarela Pode vir mais pra frente aí, guincho Isso é isso Beleza, tá aí, tá certo Tá bom aí, ó Tá bom aí, tá bom aí É... Cê de remoção, beleza, guincho? Cê de remoção Vamos aqui aguardar, então Ó, o elemento ali Colocar o seu carro Em cima do guincho Que conseguimos, então Capturar um Agora vamos aí Atrás do segundo, mano E aí, cê que onde que tá o segundo, hein? Vamos aqui aguardar pra ver Ó, beleza Pode puxar assim mesmo Pode puxar assim mesmo Calma aí, calma aí Isso, beleza, beleza Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás, vamos atrás Cê que está por onde, hein? Vambora, vambora, pessoal Vambora, vambora, viu? Vambora, viu? Vambora, viu? Vambora, vambora, vambora Vambora aqui, ó Vamos ver se ele tá no posto Vamos ver se ele tá no posto Pode ser que ele esteja no posto, ó Vamos ver, vamos ver Caramba, velho Cê que vai ser a amarela Cê que vai ser a outra, cara Que tem mais duas caminhonetes ainda Ó, tô aqui no posto Por enquanto, nada Por enquanto, não tô avistando nada, ó Ô, viu? Se você avistar alguma coisa Avisa pra nós aí Aqui, atrás de nós Atrás de nós Atrás, atrás, viu? Atrás, viu? Ó Eita, cara Quase, quase S10, hein? Eita, velho E agora? Caramba, tamo de Corolla Versus S10 Eita Bati, mano Não acredito, velho Rodovia Sentindo favela Sentindo favela Caramba, meu carro É muito lento, velho Muito, muito lento Ó, foi sentido favela Sentindo favela Eita, cara Deixa eu aumentar aqui a suspensão Do meu carro Senão desse jeito Eu não vou conseguir pegar Essa S10 Agora eu não sei onde foi Não sei, não sei Vou tentar seguir o bio Ah, já sei Deve ser que foi por ali, ó Deixa eu ver pela principal Vamos ver ali Centro de remoção Caramba, cadê, velho Cadê, mano O Iassou tá muito longe Já sei onde ele vai Vai vir por aqui, ó Vai virar por aqui, ó Aí mesmo, aí mesmo Aqui, FF Aqui, aqui, ó Acho que vai vir por aqui, ó Eita, cara Foi pro outro lado ali, ó Caramba E agora, velho Será que onde ele foi? Vamos ver Ah, aqui Achei, achei, ó FF Vai passar pela rodovia Rodovia, rodovia Onde eu entrei? Onde eu entrei? Eita, cacete Vai conseguir virar Esse aqui vai ser direto? Vamos ver Ah, foi direto Foi direto aí, ó Foi direto Campinho, campinho Agora, campinho Ó, vai atrás, ó Atrás da Eita, calma Agora na Eita, favela Rua da favela aí, ó Vamos ver agora Vamos ver agora, moleque Bora pegar, bora pegar Rua da Sebi Guys Rua da Sebi Guys Rua da Sebi Guys Rua da Sebi Guys Vai pegar a principal agora Principal Eita, mano Acelera, velho Acelera Ó, pessoal Eita, mano, ó Vai pegar sentido Eita, cara De novo Sentido mercadinho Rodovia, rodovia Rodovia, rodovia Achando que vai Dar fuga aqui Aqui não dá fuga não, maluco Ó Ó Ó Ó Ó Ó, não vai pegar, viu Essa ideia Não vai te pegar, mano Vamos lá Eita, cacete Olha, o Bill tá comigo Beleza, beleza O Bill tá comigo aqui, ó Ó Vamos acelerar tudo Cara, esse 10 anda muito Velho, anda demais Vamos lá, cara Vamos tentar pegar, velho Vamos tentar pegar Olha, mano Você é doido, cara É muito difícil Mas não Vai pegar Ó, rodovia Só tá seguindo Sentindo rodovia Se é que ele vai vir Se é que ele vai vir Em algum local Se é que ele vai direto Se é que ele vai A favela Se é que ele é bom Mesmo pra ir pra favela Será? Ah Ó lá, ó lá Vai rodo Ih Ó Tá aqui, ó Ixi, cara Vai voltar Vai voltar de novo Vai voltar de novo Aí, ó Eita, cacete Vai conseguir pegar de frente Será? Opa Ixi Nossa Trazinho demais Bora, bora, Bill Bora, Bill Vamos pegar Vamos pegar Vamos por aqui Vamos por aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, vou pegar aqui Vou pegar aqui Acelerar tudo Vai acelerar tudo Ah Tá assistindo rodovia Ah Vou pegar, hein Vou pegar, hein Ia, mano Caramba Tá lá Isso tá assistindo lá, ó O cara tem que tá pegando Por algumas partes aqui Pra nós já pegar Já tirar no pneu dele, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver, moleque Bora, bora, bora Tá rodovia, rodovia Vamos ver agora, moleque Cara, esse carro Não anda, mano Não anda, cara Olha só A S10 chega Tá muito, mas muito longe Tem que pegar Tem que pegar esse carro aqui, ó Acho que ele virou aqui, eu acho Será? Ah Virou mesmo Bado Z2 Bado Z2 Tá bado Z2 Vamos ver, vamos ver Agora Olha Olha Caramba Anda muito Vai, anda muito, cara Ó, vamos ver Vai virar rodovia Rodovia Sentindo autoescola Agora Sentindo autoescola Será que ele virou aqui? Acho que ele virou aqui, ó Eita E agora Ah, já sei Rodovia, rodovia Sentindo mansão Sentindo mansão Ó Ah Bado Z2 Bado Z2 Agora Vamos lá, mano Vamos lá, cara O Corala não anda O Corala não anda, cara O Corala não anda, mano Olha só Chega ali e capota, velho Não consigo pegar, cara Não consigo, velho Não tem condição Caramba E agora, mano? O que que nós aqui vai fazer? Cara Tem que, ó Tem que apelar Pra algum jeito de outro Ó Ah Passou ali, ó Rodovia Sentindo favela, cara E agora, mano? Não dá, velho Tá vendo? Ó Não dá, cara Mas nós vai conseguir, mano Não sei onde ele foi Ó Esse aqui subiu favela Esse aqui Acho que ele subiu favela, hein? Será? Ó Acho que subiu favela Eu vou tentar procurar na favela Pode ser que a gente consiga encontrar Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vambora, vambora, vambora Cadê? Achei, achei, achei Ah Olha, mano Nossa Meu Corala não anda, mano Ixi, bateu Bateu ali, ó Bateu ali, ó Acho que vai fugir esse 10 Vai fugir não, hein? Ó Tá dando fuga de ré ainda, cara Ah, não Nem assim o Corala consegue pegar Rodovia, rodovia Tá na rodovia Ó Vamos ver, vamos ver Vai, elemento Pode parar o carro aí Senão vai atirar, hein? Pode parar se não vai atirar Pode parar se não vai atirar, hein? Vai parar no elemento Isso, isso mesmo Isso Dez do carro Dez do carro Pode ser do carro Dez do carro, elemento Isso Deita no chão Deita no chão Deita no chão Você acha que vai fugir aqui? Cadê seu outro amigo lá? Da Da Maroc Fugiu, né? Não sabe, né? Perdeu, viu, filho? Perdeu Ó, já pode vir aqui no porta-malas Já que o guixo depois vai pegar você Pode vir, pode vir Você acha que vai dar fuga aqui, hein? Aqui vocês não dão fuga não, viu? Vamos abrir aqui o porta-malas aqui Ó, pode entrar aí, elemento Pode entrar aí no porta-malas aí, ó Tá vendo? Não quis parar pra trocar ideia A gente conseguiu pegar os elementos aí E aí, pessoal Conseguimos concluir a nossa operação com sucesso Se quiser mais vídeos como esse Deixa aí nos comentários do vídeo Beleza, valeu Tamo junto É nóis